Olá, tudo bem? Desejo que vocês estejam muito, muito, muito bem. Hoje venho deixar vocês uma sequência muito importante, é muito, muito importante, a sequência das resistências mentais. Essas resistências evitam, na maioria dos casos, que o nosso trabalho dê o resultado que queremos que ele tenha. Então, vamos trabalhar com essa sequência, ao final do vídeo vai ter a sequência numa esfera prateada, e vamos trabalhar com ela para conseguir eliminar todas essas resistências e conseguir que possamos ter o resultado que nós merecemos e que todo mundo merece. Não esqueça que trabalhamos sempre para nós e para a macro salvação. Por isso é que eu quero deixar hoje essa sequência para você. A sequência é a seguinte, tudo junto, 5, 4, 8, 4, 9, 1, 6, 9, 8, 7, 1, 9. Não tenha problema, no final do vídeo você vai encontrar a sequência, tá? Então, por favor, utilize para mim, para você e para todos, tá? Vamos ajudar a todos, assim que curta e partilhe este vídeo, tá? Obrigada e a gente se vê!